Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui com mais um vídeo de scan E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal E me siga no Instagram que vai estar passando aqui embaixo e também tem um grupo aí no Discord, mano O link vai estar na descrição, chega mais pra gente estar trocando uma ideia lá, beleza? E lembrando que esse vídeo foi tirado da live lá na StreamCraft, se você não me segue lá na StreamCraft Já segue aí, é o primeiro link na descrição, beleza? E bora pro vídeo Vamos embora dar uma explorada aqui nessa usina Mano, parece que tá anoitecendo, galera Achei que tava amanhecendo aqui Nossa, já me viu Fala vai comer já aqui, mano Pera aí gente, deixa eu ver Não sei, vamos ver pra que lado que ele vai vir Se ele for pra lá, já vai dar pra pular um muro, né? Eu queria dar um nega nele, galera Nesse robô Deixa ele me ver, boa, boa Ai, filha da mãe Queria que ele viesse pra cá, mano Mas acho que ele não vai vir pra cá Não sei se tá amanhecendo ou se tá anoitecendo Já já a gente fica sabendo Nossa, mano, que caô, viu, galera? Ele deu a volta, mano Ah, beleza, deixa ele embora Deixa ele embora Pronto, ele parou ali Ah, não, consegui pular um muro Boa Deixa eu olhar nesse vagão Pior que tá ficando a noite, eu acho Eu não sei se tá anoitecendo Já já vou ficar sabendo aqui E eu tô com essa munição aqui, galera Essa pistola Só que ela só tá com um de munição E eu tinha encontrado munição no vídeo passado Aqui, mano Dentro dessa usina Só tô com medo de morrer e perder esse loot Ia passar pro lado de lá, ó Já que tem outro robô ali Ó, mas tem três robôs aqui já Galera, que eu tô vendo Caraca, mano Meu Deus A bala tá comendo mesmo Ele tá vindo pra minha direção, galera Mano, eu vou ter que vazar daqui Senão eu vou morrer Vou ter que ficar de olho agora Vambora, gente Rumo aos 10k de likes aí Só vamos Isso, virou as costas Boa, garoto Ó, ele tá vindo pra cá Mano, vou ter que ir embora Vamos embora daqui, gente Mas dá pra ficar aqui, não Eu tô arriscando em morrer Perder esse loot meu que eu tô Pra ficar aqui Bora, 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 bora Partiu, galera Deixa eu ver aqui Tem um robô, não sei na onde Aqui perto também É cheio dos robôs aqui Aqui é um lugar que pode ser bom Deixa eu só Confirmar o lugar que eu tô Eu tô perto aqui da B2, né Região da B2 Aqui nessa base A gente queria ir pra base Lá da B3, galera Tem esse tempo aqui Meu Deus do céu, mano O robô tá aqui Nossa senhora Calma aí, mano O robô tá aqui, ó Tô com medo de vir robô por trás Mas acho que não vai vir, não Meu Deus do céu Deixa eu ir embora pra cá Nossa, o zumbi Caraca, mano Agora ferrou Meu Deus Caraca, mano Tá cheio de robô aqui Caraca, viado Galera, eu quero ir embora Meu Deus Tem robô aqui também Tá porra, mano Eu só tô indo, galera Eu só quero fugir, mano Passa direto Passa direto Vambora daqui Eu tô quase morrendo já, mano Aqui, ó Tá aberto, tá aberto Vambora, vambora Quero nem saber mais de nada Ah, velho Pula, caralho Vambora, vambora Vambora daqui Mano Quase que eu morro Nessa base, galera Meu Deus do céu Tá vindo um zumbi Atrás de mim, mano Eu acho que os zumbis Ficaram presos lá Eu tenho que me curar O zumbi me bateu Eu acho que tá anoitecendo mesmo Meu Deus do céu Deixa eu me curar Deixa eu me curar Ai, descansa aí, cara Deve até deitar Deita, deita Nossa, o carinha tá morto, mano Beleza Vamos ver se eu tenho bandagem aqui Carinha meu já descansou um pouco Tenho, ó Vamos tratar os ferimentos Já tô perdendo vida Pior que tá à noite Eu não gosto de jogar o scan à noite Mas vamos embora Minha arma Perdi minha arma Não, ela tá aqui Meu Deus Que susto, galera Que eu tomei agora Eu achei que eu tinha perdido minha arma, mano Eu vou tirar esses negócios Pílulas de radiação Pode tomar remédio Tem esse outro lugar pra me guardar ele De descartar alguma coisa Que não vai ser tão útil, né, gente É o que eu tenho com essa faquinha O tênis, velho Pra que eu tô com esse tênis? Porque eu ocupo espaço no inventário Põe a pílula aqui, ó A pílula Esse remédio Esse aqui é o quê? Placa de chumbo Nossa, não cabe aqui Pô, meu pai Eu queria guardar o revólver aqui, galera Descarta esse trem Pronto, guarda o revólver na mochila Que eu vou acabar perdendo esse revólver, mano Vou deixar ele no acesso rápido Deixa eu ver se ele tá no acesso rápido Não tá Deixa eu colocar o revólver no 3 aqui, ó Pronto, acesso rápido Se quiser sacar ele A gente pega e já saca Vamos, então, rumo ali ao destino Da base da B3, galera Tem umas construções ali também na frente A gente dá uma explorada lá Beleza? Só vamos Salve pro Arthur Tamo junto Bora aí, galera Rumo aos 10k de likes Só vamos Partiu, gente Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí de boa Mas eu acho que tá Não tá não, galera? Parece que tá começando a anoitecer Aqui no scan Eu não sei se tem como olhar as horas Tem como, né? Que tem a opção aqui de relógio, ó Mas eu não consigo ver Não sei se eu tenho que conseguir um relógio Deixa eu ver aqui Meu Deus! Mano, um cara me matou Velho, um cara online me matou Como assim, mano? Nem vi Eu vou esperar que eu vou nascer no setor O Gully agora vai ficar louco Salve, Anderson Mano, tava de boa, velho O cara apagou eu na hora Vai pegar minhas armas tudo Quer dizer, apesar que eu tô com uma 12 só, né? Lá na B3 Me matou, mano Me apagou, galera Deixa eu ver onde que eu tô aqui Acho que eu nasci pertinho E nasci mesmo, galera Eu tô pertinho de onde que eu tava, ó Pertinho mesmo Só seguir aqui direto Pior que eu tô sem arma Não tenho nada a perder, não O cara é poucas ideias aqui, viu? No Sky é poucas ideias, mano O cara só chegou me matando Chegou nem pra trocar ideia Por isso que eu vou ter que sair desse servidor gringo Não vai dar pra eu ficar aqui Vamos pro servidor BR Que vai ser mais fácil pra gente se comunicar com os jogadores Falar help, sei lá Falar socorro No servidor BR vai ser mais fácil Meu Deus do céu Aí, ó Cabana, galera Fizeram base aqui, ó Deve ser o cara que me matou, viu? Deve ser o cara que me matou, galera Tá tudo fechado, não tá? Fizeram base aqui, ó Não deve ter nada O cara já deve ter luteado tudo Medaço de borracha, só Quietinho, galera Cara, eu acho que o cara que me matou Ele fica nessa base Tenho quase certeza E eu escutei um barulho aqui perto Vou até aumentar o volume do jogo Pra eu escutar qualquer coisa Agora é concentração mesmo Ó o barulho de tiro, mano Velho, ele tá matando todo mundo Tá aberta Tá sem munição, velho Esse aqui é o que? Carregador Ah, mas aqui dá pra passar, ó Nem vi Eu vou embora, galera O cara deixou a base aberta Mas tá sem munição Essa... Não é um rifle, não É uma espingarda, né? Tá sem munição Mas eu acho que eu vou bater de frente Com ele de novo, galera Tô sentindo que eu vou bater de frente Com ele de novo Tô escutando nada ainda Salve pro Vitor Tamo junto, Vitor Que pena, mano Não tem munição Se não dá pra tretar com o cara E matar ele, hein? Pior que esse calibre aqui é 22 também A arma é fraca Deixa eu ver Vamos seguindo direto Vamos seguindo direto Ai, damos uma base aberta, né? Só que tinha pouca coisa lá Pra cá, gente Tem que ir pra cá, ó Mano, não sei se vocês vão estar enxergando alguma coisa Porque o jogo agora tá bem escuro, galera Tá à noite O negócio fica tenso aqui à noite Parece que tá amanhecendo Sei lá como é que tá esse tempo aqui Pra cá, pra cá, ó Vamos no trotezinho aqui Pra gente não cansar Velho, deu tempo nem de eu correr, galera Eu acho que o cara tava indo lá Pra aquela base Onde que a gente tava E acabou me matando na hora É, mano Tem que aprender a jogar o scan Tô aprendendo, né, galera? É, mano É, mano Esse aqui tem que ver primeiro Pior A pistolinha minha tinha um de munição Não tinha nem como Eu não tinha nem chance nessa De ter sobrevivido A live vai até... Vai demorar, gente Vai até umas 5 e meia Seis horas Aí, ó Ali já é a base Que eu tava Aquela hora Eu lembro que eu peguei A estrada, né? Eu não vou nem tentar Entrar lá dentro, não Eu não sei se ele tá Com mira de calor Ou alguma coisa assim Aí, se tiver Ele já vai me ver Rapidão Será que eu tento entrar Lá dentro de novo Tô pensando pra que lado Que eu morri Morri aqui, ó Tava indo lá pra B3, mano Vamos passar pelo mato Aqui, galera Caraca, mano O cara pegou meu loot todo O cara pegou meu loot todo Mano, eu morto aqui, ó Pegou roupa Pegou tudo Não, nem roupa Acho que ele não pegou, não Deve ter pegado só as armas Que já deve estar equipado Eu vou conseguir até Recuperar um pouco do meu loot Pegou tudo Já deu pra ver, ó Pegou minha sopa Foi o mesmo Minha sopa e deixou Vamos pegar minha sopa aqui, galera O chapéuzinho militar Meu óculos de som, não Ó, não pegou meu revólver, não, mano Não viu meu revólver, galera Não viu meu revólver, mano Boa Tá GG, né, manos? Ele só pegou a 12 Só isso que ele pegou Só pegou a 12, hein? Vambora, gente Eu acho que ele foi lá pra base Mas não vai ter como matar ele Porque eu não tenho munição, mano Não tenho praticamente nada Olha o peladão Vambora daqui Vamos caçar um lugar pra gente ficar, mano Porque eu não vou ficar mais arriscando muito à noite Consegui recuperar um pouco do meu loot Perdi só a 12 mesmo que eu perdi Mas eu consegui essa... Essa espingarda Preciso da munição da Não sei se eu tenho munição de calibre 22 Tenho, mano Dá pra colocar munição Peraí, peraí Deixa eu sair daqui primeiro Galera, tem munição da calibre 22, mano Deita aí Deita no chão pra ninguém me ver Pronto, galera Vamos colocar munição da calibre agora Aqui, ó Calibre 22 Ah, moleque Não sei quantas Tenho 20 munição, mano De calibre 22 GG demais Pronto Nossa senhora Que beleza A pistola, galera Tem munição dela? Acho que ela tá sem munição, mano Examinada Deixa eu examinar ela aqui Acho que eu tô sem munição dela Aqui, ó Bala 9mm Tenho bala dela sim Ah, moleque Tem bala agora, viu, gente Na calibre 22 Fica ligado Se brotar a gente A gente vai matar Agora é poucas ideias, né não? Se trombar com alguém Mata Mas eu não quero ficar jogando a noite Tem que esperar esse servidor ficar de dia Vamos passar um lugar pra gente ficar Tô riscando demais aqui já Você conseguiu recuperar as coisas? Consegui, mano A única coisa que eu perdi foi a 12 A 12 que eu perdi Mas eu consegui a espingarda Foi até melhor, né, gente? A 12 Eu não tinha munição da 12 E essa espingarda eu tinha Munição dela De noite não dá pra ver direito Deixa eu ver onde que tem uma construção aqui, galera B M, quer dizer Ó, gente Eu vou continuar subindo Sai fora, velho Não, mas esse fogãozinho é chato, viu? Vambora, vambora, vambora Entre na floresta aqui Partiu, galera Partiu lá pra... É a B3? Eu esqueci o nome dela É, B3 mesmo A noite é tenso, velho Ainda mais sem lanterna Não tem lanterna Vambora Salve pro Davi Tamo junto, Davi Salve pro Jonathan É nóis aí, Jonathan Vambora Segui direto aqui, ó O cara pegou só a 12 Ainda bem Ó, tem uma casa ali já Já achei, galera O lugar que eu queria Tomara que não tem ninguém aqui, né? Bora Vamos nessa casinha aqui É bom que a gente dá uma vasculhada aqui Bora, galera Vamos pra 20k de likes Só vamos Deixa eu entrar aqui Vou dar uma olhadinha aqui Pra ver se tem loot Esse aqui Calça Não, essa calça não Apesar que ela tá melhor, né? Vamos ficar com essa calça aqui mesmo Beleza Salmarinho é comida Pode pegar Sabonete não sei pra que que precisa, não Sabonete eu acho que depois Deve dar pra tomar banho Será, galera? No escano tem como fazer tudo, né? Depois eu tenho que pôr esse cara Pra dar um mijão e um cagão Pochete Tem pochete? Olha, não tem pochete, não Deixa eu pegar Muito obrigado Muito obrigado, Rick e Oliveira Pelo MVP, mano Tamo junto aí Vamos ver o que vai dar Que pólvora é bom Pode pegar Isso aqui é o que? Carvão aditivado Pega também Mais pólvora, galera Beleza, gente Vamos ficar nessa cidadezinha aqui Porque eu não curto muito jogar A noite Fica muito difícil de enxergar E vai acabar jogador Me matando aqui ainda Vamos ficar em alguma casa Dessas aqui Milagre não tem preço do zumbi Só falar zumbi Tem um zumbi ali já Tem dois ali Vambora Vamos ficar numa casinha Dessa aqui mesmo Ficar quietinho aqui dentro Próximo vídeo aí A gente explora mais A gente tá rumo aqui Pra essa B3, galera Nessa base da B3 Lá a gente pode encontrar Armas, beleza? Deixa eu só dar arrumada aqui E se a gente acha mais coisa Opa! A galera tá falando de arco e flecha Acabei de pegar um arco, galera Agora é só fazer flecha, hein? Flecha eu acho que é mais fácil de fazer Acho que vai ser bom a flecha Agora falta só fazer as flechas A galera tava falando, né? Pra eu fazer um arco Acabando que eu já encontrei Pronto Então é isso, galera Vou ficando por aqui, mano Vou ficar quietinho aqui Nessa... Nessa casinha aqui Até quando ficar de dia Porque a noite vocês viram, né? Fica muito difícil de enxergar Beleza? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não foi inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui!